Então, sem perder muito tempo, bora partir para o nosso BRAB, trilheiros no ar. Se inscreva no canal. Opa, piloto! Segura! Strike! Acontece! Tá tudo bem? Então, de volta para a trilha. Piloto, primeira vez aqui na trilha ou não? Não, não. Já participei da outra do voo, mas já estou dando continuidade. Dando continuidade. Está gostando? Muito. E por que ser trilheiro? Cara, acho que é a natureza, a emoção de você descobrir um caminho novo, de tentar transpassar alguns obstáculos mais difíceis. Isso é bacana, é verdade. É isso aí, bora! E a trilha aí? Está tranquilo? Show de bola, show de bola. O voo caprichou aí nas lamas aí, subidão com lama aí, show de bola mesmo. Está legal, desenrolando bem. Show e roda, né? É, show e roda! É isso aí, estamos juntos. É nós, estamos juntos. Show! Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer muito a sua audiência e preferência. Muito obrigado por ter ficado conosco. Todo o conteúdo do programa já está disponível em nosso site. Passa lá, deixa um like, curte, compartilha. E a semana que vem, estamos de volta às nove e meia da manhã. Temos um encontro marcado. Então, bom domingo, fica com Deus. Beija-se, tchuuu! Fui, hein? Show e roda, oferecimento Bardal.